Fala galera, Russellplayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui jogando de filhote de galimimus, estou aqui com o Guto, o Kask e o Shablau E bom, eu tenho que mostrar a HUD para vocês que eu desativei ela aqui para tirar a print, mas eu estou com sede e com fome, a gente vai ter que ir ali galera Vamos pegar comida? Vem cá, vem cá, eu tenho comida aqui, vem cá Espera aí, deixa eu tomar água Espera aí, eu vou ficar com o filhotinho, que eu sou o papai Sim, lembrando que o server vai estar na descrição, o nome do servidor se vocês quiserem Entrar aqui porque é tipo, é uma modificação do região 2 né, então tem muita coisa nova, aliás esse lugar aqui é totalmente novo É por aqui? É, bebê não vai por aí não É aqui ó, é aqui ó É aqui ó, aqui ó Ih, está batindo uma pedra invisível aqui Aqui ó, tem bastante comida Beleza Vamos comer mais para frente ali, deixar o bebê comer essas daí Vai sobrar bastante Ih caraca, tem acro ali ó É, 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 gente, é, gente, gente Volta, volta É três, é, é três Volta pra cá, volta pra cá Vem pra cá, vem pra cá Tô bem no cantinho, eu tô me vendo Proteste o bebê, proteste o bebê Vem sim, eu tô aqui na frente Rápido, vem, 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 vamos pra cá A gente tem que se esconder, mano Isso é verdade Deixa o bebê indo na frente, abaixar Ih, tá vindo, tá vindo Deixa o bebê indo na frente agachado Porque ele é pequenininho Eles estão vindo ali ó Fica mais atrás da árvore ali Eles vão ficar perseguindo a gente A gente vai ter que sair daqui Sim, a gente até consegue correr bem rápido Mas você é filhote, hein Pode crer Mas eu acho que eles vão focar vocês Já que vocês tem mais carne, né É mais delicioso Nossa, verdade, olha só Eu sou miatura, olha o meu tamanho O que que eles vão querer comigo Só se eles quiserem me pegar pelo esporte Palitar o dente, palitar o dente É tipo aquela salsichinha que tu come Antes do churrasco, sabe Coraçãozinho Eles estão dando a volta Acho que eles se perderam da gente Vem pra cá Opa, aí, boa Caraca, vamos sair daqui Não vai dar pra ficar aqui Sim, sim, vamos Eles vão ficar perseguindo cá Ih, ali tá vindo eles Corre, corre, corre Ai, tá vindo Ai, tá vindo Corre pra cá, corre pra cá Não, Guto Tá, peraí, peraí, peraí Corre pra cá, corre pra cá Caraca, é três mesmo Nossa, corre, corre Eu tô ficando sem estamina Eu vou ter que deitar numa grama Eu vou tentar achar uma grama e deitar Deita, deita no mato Vai aqui nesse mato aqui Isso, fica aí Fica aí que a gente vai ficar aqui na frente Sai correndo Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado Finge que não tá aqui Finge que eu não tô aqui Beleza Ih, acho que dá pra ver um pouquinho Corre, corre, corre Acho que não viu Dá pra ver? Não, não dá pra ver Nossa, o cara passou em cima de mim, velho Nossa, eu vi ali Cara, dá pra ver um pouquinho Ai, porra Pelo lado que o cara passou não dá Tá, eu tô com estamina full Vou ir por cima Beleza Ah, aqui é o grande pântano Aqui é o grande pântano Tô indo aí Eu vou tentar seguir vocês Por um outro lado Sim, beleza A gente consegue ver você dali Tá, beleza Nossa, totalmente perdi Cara, o que você tá fazendo? Eu tenho que subir a pedra Não, calma Tem umas árvores aqui Que dá pra ver que a gente entra dentro Calma, eu tô chegando Eu tô atrás dos acros Beleza Ô, Cassie Vamos despistar eles A árvore me prendeu Tenta despistar aí Vem pra cá Tô aqui, ó Olha esse pântano, velho Olha que da hora Ai, caraca Família, sobe aqui, família Tem um atrás de mim Tem um atrás de mim Caraca, eu estou ouvindo você ali Quase que eu levei o acro Tá me vendo? Eu vi, eu consigo ver você Eu consigo ver seu nível Eu acho que ele tá te seguindo Eu tô vendo o acro seguindo tu ali Sim, sim, ele tá me seguindo Tá me seguindo Tá, beleza Eu tô no meio do pântano aqui É, eu tô vendo você Caraca, vou tentar levar ele pra longe Cuida esse tamino Tu vai ter que deitar pra recuperar Sim, eu sei Nossa, mas ele não para de correr atrás de mim Eu tô do lado de um tronquinho aqui Dá pra entrar dentro? Não Tem uns troncos que são a... Tá, beleza Eu quero entrar num tronco Aonde? Pera aí Ah, tá, boa, boa, boa Agacha aí, recupera esse tamino Aqui, ó, aqui, ó Aqui tem um tronco Isso Boa, entra dentro do tronco aí Eu entrei, eu tô aqui dentro Vem Vem, vem, vem Caraca Caraca, eu tô vendo o acro Tem um acro vindo aí na direção de você Sério? Sim, agora eu não consigo ver mais Ele entra dentro do tronco? Não sei É até que grandinho Acho que agachado ele consegue Ou não, né? Eu tô bem aqui, ó Ele tá tomando água Ai, eu tô atrás dele, eu tô atrás Ai, eu tô vendo esse tronco aqui Eu tô vendo você, ó Entrei, entrei, entrei Boa, dentro do tronco Gente, eu tô numa árvore enorme Atrás do acro Eu não sei se tem outros acros aqui do meu lado Então, tipo, eu não sei Nossa, calma aí Caraca, cadê você? Vem, 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 vem Tá com a estamina full? Ainda não Tô quase, tô quase Tá Ai, caraca, que susto Vem o Xablau correndo aqui Ai, caraca Ele tá aqui Ele tá dando a volta Ele tá vindo, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ah, acho que pegou o Xablau Quase, quase me pegou Ah, não, o Xablau tá ali Tem uma carcaça aqui Vai pro lado, deixa eu sozinho Beleza, peraí, vamos chamar a atenção Vou desviar a atenção dele Tá Nossa, acabou o meu estamina Deita, deita Aqui, achei um lugar pra deitar Caste o Xablau Deitei, tô escondido Gente, fica atento aos outros acros Ah, é, são três Nossa Cercou, cercou, cercou Cercou um outro dia Tem um lá na frente Tem? Caraca Fica escondido aí Tô escondido, tô escondido Ah lá, ele tá vindo, tá vindo Caraca, eu tô vendo ele escorrendo Ele tá vindo, ele tá vindo Eu tô vendo, ele tá indo atrás do um Tá vendo? Ai, caraca, quase ele vai me pegar Não passa por cima Não passa aqui Beleza, beleza Não, não, ele vai matar Ah Desiei Nossa, que que é isso? Tem um garibu Ah Não Ele tá tentando me pegar Desiei dele, eu acho Acho que eu desiei Acho que eu consegui desiei dele Nossa, eu consegui desiei dele Não sei como Sério Eu passei pela pedra aqui Não sei como é que eu consegui desiei Nossa, agora eu vou deitar aqui no meio do mato mesmo Bem aqui no meio do mato Tô sozinho Aí, beleza Tô agachado aqui Vou ficar deitado um pouco Recuperando o estamino Onde é que vocês estão? Eu tô perdido aqui Eu tô escondido numa pedra No grande pântano A gente tá no grande pântano Eu tô em casa Ah, ele tá vindo pra mim Ferrou Chablau, tu tá o que? Tô deitado aqui Ah tá Eu tô voltando pro grande pântano Tô voltando Eita, não Volta, volta Tem um ali no grande pântano Fica aqui, ó Tô aqui Acho que é você aqui Peraí, deixa eu ver Acho que é ele Eu consigo ver o único dele Falei que faltava um? Tá, eu tô vendo um aqui no grande pântano Ele tá bem ali procurando É eu aqui, ó É dois, na verdade Ah, e aí Ih, eu gritei sem querer Grita não Eu apertei F sem querer Mas acho que ele não ouviu Calma, calma, calma Acho que ele fica agachado, Chablau Vem mais pra frente Apertei N aqui Que não dá pra ver nada Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Eles estão atrás do Cask Aonde? Isso, boa Aí a gente pode fugir Mas eu não quero deixar o Cask pra trás A gente pode fugir? Não, dava pra fugir agora Olha, mas eu não quero deixar o Cask ir pra trás É, vai ser mancado Ele vai morrer Não, vou botar Sério? Nossa Sério, esse tem pegado? Os três me curralaram Os três me curralaram dentro do tronco Nossa Vou fugir agora Ah Perdemos o Cask, galera Eu dei a minha vida por vocês Fujam Fujam, meu bebê Fujam O espírito dele agora está Se comunicando através de sinais E sons Fujam Através do ar É o espírito Vão fugir Não grita, tá louco Vai chamar a atenção dele Eu não acho que um Galimimus vai dar pra três Acron Sobreviver Não vai dar não Já deve ter acabado com a carcaça do Cask É, já deve ter acabado com a segunda mordida Sem ofender, Cask É Vocês poderiam prestar mais desrespeito Pagricelo Respeite que eu ainda sou sua mãe, tá? Eu sou morto, mas eu sou sua mãe ainda O papai ainda está vendo Estou aqui ó Chegamos no lugar de início Que a gente estava antes Caraca, vamos sair daqui Porque eles podem voltar pra esse lugar Pra tentar encontrar a gente Você já está grandinho, tá não? Acho que estou Eu cresci, ó Estou do tamanho do arbusto já Um pouco Um pouco menor Tem umas carcaças aqui Olha, alguém foi abatido e ficou pra trás Mas o bom é que se eles forem seguir a gente Eles vão comer a carcaça Ou não também Pode ser que eles não gostem de carniça Eles gostem de alguma coisa fresca Correndo É Eles gostam de caçar Tem que estar vivo correndo Vamos sair daqui, né? Vamos procurar um lugar pra gente Não, mas é sacanagem com ralar, velho Três e ainda não estava entrando Nossa, meu Deus, é sacanagem Foi esperto eles Trigentes Estratégia Conceito de estratégia Conceito de estratégia Em grego Estrategia Oh, olha a lua Eu estou vendo Olha que bonito E aí? Eu preciso ainda dar ativismo agora Pior, né? Não preciso Vamos achar um lugar pra gente Montar a família de novo Sei lá Eita Caraca, como é que eu vou ser daqui agora? Não, vai cair Ai, caraca Não Gente, não Ah, se eu que sou um pequeno Consigo cair e não quebrar a perna Que susto, sério Aí só aparece o Chablau voando Ah, tudo bem Atirei Sobrevivam Então, um lugar aqui pra direita A gente vai sobreviver aqui Na esquerda ou na direita? É, não Vamos fazer assim A gente monta um ninho E aí o Kask Antes era mãe Agora vira Filhote Filhote É o ciclo da vida É o ciclo da vida Oh, o Chabal Fica ali com ele Que eu vou correr aqui pra frente Pra ver se está Tá bom? Eu estou sem estamina Sim, sim Aproveita e recupera um pouco É Você está indo ali na frente Pra ver? Aham Ah, tá Eu estou indo contra a lua aqui Está muito massa E aí? Eu acho que está tudo bem aqui Não estou vendo nada aqui não Não tem nada aí? Não Beleza Estou chegando Beleza, então Cheguei Ok Realmente, de fato Não tem nada Opa Eu ouvi eles gritando Está na direita, velho Está na direita mesmo Sim, sim, sim Não me deixe pra trás É verdade Coitado, filho Olha isso Olha essa família Abandona o filhote lá atrás A mãe se foi e o filhote já era A mãe se foi e o filhote, ó Não estou nem aí Tchau Dá um tapa na bunda dele e manda ele embora Acho que aqui é as três cachoeiras Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui, né Vamos finalizar já A gente conseguiu sobreviver Embora o Cask, a mamãe Cask Não conseguiu Olha que lugar bonito esse É muito lindo Muito lindo, né Muito limbo Lindo? Até de limbo Tô louco Mas bom, a gente já vai ficando por aqui Então Obrigado por terem assistido Por favor, deixe seu like, comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito E também ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Quase que eu caí Caraca Eu vi Toma cuidado Quase que eu caí no abismo aqui Mas bom, então é isso Até mais e tchau Fui Tchau